dos itens de 16 a 19, tendo em vista que serão deliberados em conjunto, e são referentes ao processo 48.500.00.34.37.2015, dígito 8.5. Recursos administrativos interpostos pela Usina Chavantes S.A. em face dos resultados dos lotes B.1, B.4 e B.5, e recurso administrativo interposto pela Rovema Energia S.A. em face dos resultados dos lotes B.3, A, B.4 e B.5, todos do leilão número 2, 2016, ANEL, segunda etapa, referente a localidades dos sistemas isolados da concessionária Eletrobras Distribuição Amazonas. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, em 19 de maio de 2017, a Comissão Especial de Licitação da ANEL realizou em Brasília a sessão pública do leilão 02, 2016, segunda etapa, tendo por objeto a contratação de energia e potência associada de agente vendedor para suprimento de energia elétrica aos sistemas isolados e integrantes dos lotes A.1, B.1 e B.1 a B.5 da Eletrobras Distribuição Amazonas. Em 26 de maio, a Usina Chavantes S.A. encaminhou o VEM e-mail recurso administrativo contra o resultado do leilão dos lotes B.1, B.4 e B.5. E, em 1 de junho de 2017, a ROVM NGSA protocolou recurso administrativo contra o resultado do lote dos leilões B.3, A, B.4 e B.5. Assim, ficou suspensa até o julgamento final dos presentes recursos pela diretoria e colégio da ANEL a etapa de habilitação dos proponentes vencedores dos lotes B.1, B.3, A, B.4, A e B.5 deste certame. Os demais lotes que não teve recurso, a habilitação já foi realizada pela própria comissão. É o relatório. Procuradoria. Então, aqui nós temos uma série de recursos administrativos contra os resultados do leilão 2 de 2016. No primeiro caso, aqui, uma alegação de inexequibilidade da proposta do concorrente. A Procuradoria não se pronunciou em nenhum desses recursos, mas, pela análise que foi efetuada pela CEL, ficou demonstrado, por exemplo, nesse primeiro recurso que se alegava a inexequibilidade, que a proposta vencedora estava muito perto, em termos percentual, a proposta que foi dada pela recorrente. Uma questão, assim, de menos de 2%, 2 e poucos por cento. Então, assim, a questão do limite que está estabelecido na Lei 8666 quanto ao julgamento de proposta inexequível não foi atingido, então, por isso, não mereceria provimento. Os outros recursos tratam, sim, o 17 e o 18, tratam a questão de alegação de que teria sido alterado um componente lá da fórmula, do edital, para a formulação da proposta. A usina Chavans está dizendo que o vencedor não observou aquele componente fixo. E, como demonstrado pela CEL, e que já havia, inclusive, sido respondido na própria audiência, não houve, na verdade, uma alteração do componente fixo. Apenas houve uma proporcionalização, a proposta que foi feita pelo consórcio vencedor, proporcionalizou o valor do biodiesel dentro da fórmula lá de cálculo do valor do combustível. Então, acompanhando aqui a CEL nesses números 17 e 18, a procuradoria também entende que não merece provimento. E no item 19, é também a mesma alegação no mérito, só que o recurso também é intempestível. Então, aqui, no caso, não merecia nem ser conhecido. E mesmo que fosse conhecido, seria o mesmo resultado dos outros itens. Então, essa é a manifestação da procuradoria. Quase o voto também. Vou direto ao dispositivo. Trata-se aqui da análise do recurso administrativo interposto pelos lotes B1, B3, A, B4 e B5, no leilão 02, número de 2016, segunda etapa referente às localidades do Semos Olás, a concessionária Eletrobras e distribuição Amazonas. Em relação ao recurso interposto pela usina Chavante contra o resultado do lote B1, a usina Chavante requer desclassificação da proposta financeira do consórcio Livretã, vencedor do refeio do lote, por suposta inexequibilidade do preço, conforme preceitou o artigo 48, inciso 2, da lei 8666, bem como a convocação da nova sessão pública, visando a apresentação de novas propostas para os participantes. A despeda das alegações trazidas pela recorrente, a SEL demonstrou que a própria usina Chavante se apresentou a oferta no valor de R$ 1.182,00 por negócio de hora, correspondente a um deságio de 25,3%, cuja diferença em relação ao propósito do consórcio Livretã, que foi R$ 1.155,00, foi de 2,3% e de 1,4% em relação ao segundo colocado, que foi o consórcio V-Power, Telemania, cujo lance final foi de R$ 1.165,00 para o negócio de hora. Você passou por um processo de disputa em viva voz, com preços muito semelhantes. Três agentes chegaram a propostas bem semelhantes, o que afasta aqui a ideia de que há, de fato, uma inexequibilidade na proposta. Além disso, vale ressaltar que das duas empresas aptas a participar no leilão, no lote B1, onze efetivamente apresentaram propostas válidas, sendo que sete delas ofertaram preços com a usagem maior ou igual a 20%, inclusive a própria recorrente, como já dito acima. Não fossem esses elementos suficientes para demonstrar a fragilidade da alegação de inexequibilidade, cabe esclarecer que o artigo 48 da Lei 8.666, invocado pela recorrente, estabelece um critério objetivo para caracterização de inexibilidade de preço nas licitações, de menor preço, para obras e serviços de engenharia, que não é o caso do leilão 02, cujo objeto é a aquisição de energia de potência associada ao agente. Portanto, concluo que a proposta do Oliveira Tama e do Sertama, uma condizagem de 27% em relação ao preço teto estabelecido para o lote B1, deve prevalecer, não havendo a luz do edital do Sertama e elementos para taxá-lo de inexecuível. Em relação ao recurso interposto também pelos inachavantes contra o resultado do lote B4, nessa ocasião a recorrente alegou que a vencedora do lote B4 teria alterado o componente fixo da forma do Paulo Cálculo de preço de referência por ela ofertada, em desacordo com o edital do leilão, como forma de reduzir o valor de sua proposta financeira. Mais precisamente, teria o consórcio V-Power Telemania inserido na fórmula de cálculo do preço de referência ofertada o valor Pbio, equivalente a R$ 0,29,75 por litro, enquanto todos os outros licitantes obedeceram ao preço do combustível no valor de R$ 3,35 por litro, constante na planilha disponibilizada na página do leilão, na data 15 de junho de 2017. Diversamente do afirmado no recurso, a Célio evidenciou que, em sua análise, que a proposta financeira do consórcio V-Power Telemania atende a todos os requisitos do edital, em especial ao seu item 3.2.5, combinado com o comunicado relevante número 6, na medida em que os preços médios de combustíveis e as alíquotas de tributos discriminados em reflitos positivos de tal lista foram utilizados nos cálculos realizados pela proponente enquanto sua proposta financeira. Bem destaca a Célio que, caso o componente vencedor tivesse utilizado nos seus cálculos o preço médio de diesel no valor de R$ 0,29,75 por litro, ao invés do valor publicado no edital e devidamente utilizado por meio do comunicado relevante número 6, de R$ 3,30 e R$ 50 por litro, o preço de referência ofertado pelo consórcio estaria em R$ 916,91. Contudo, o preço corretamente ofertado foi de R$ 989,99 por megawatt-hora. Adicionalmente, a recorrente questiona a suposta inconformidade do termo de ratificação do lance firmado pelas empresas e grandes consórcios B-Power e Telemania para o lote B4 em face do modelo consórcio digital. Enquanto a esse questionamento, o Sassel ressalta que nos termos do comunicado relevante número 9, não houve qualquer menção à invalidade da apresentação do termo de ratificação do lance publicado em anexo no edital que não especifica o PBI, o percentual de biodiesel do óleo diesel, para os proponentes que fossem ofertar lances em projetos de referência. Houve, então, somente o estabelecimento de mera faculdade aos proponentes que fossem ofertar lances com projetos de referência quanto à utilização de diversão já disponibilizada no edital ou diversão atualizada, tendo o próprio comunicado feito referência aos documentos publicados anexos no edital. Reitera-se, portanto, a inexistência de qualquer impropriedade no termo de ratificação do lance firmado pela proponente vencedora do lote B4. Até porque o citar documento foi gerado pela própria comissão. Assim, afastam-se as argumentações da recorrência e mantêm-se o resultado do segundo leilão, segunda etapa, referente ao lote B4. Desculpa. Pelo qual foi declarado o consórcio Vepal e Telemania composto pelas empresas Vepal e Roads Limited e Telemania LTDA. Vencedor. Em relação ao recurso da Zena Chavante contra o resultado do lote B5. De forma análoga ao recurso apresentado para o lote 4, a recorrente alega que a vencedora do lote B5 teria alterado o componente fixo da forma no qual o cálculo do preço de referência por elo ofertado. Novamente, a CEL demonstra que caso a proponente vencedora tivesse utilizado em seus cálculos o preço médio biodiesel, com o valor diferente do publicado, o preço de referência ofertado pelo consórcio resultaria em R$ 891,91 por megawatt-hora. Contudo, o preço corretamente ofertado foi de R$ 964,99 por megawatt-hora. Vez mais, a recorrente apresenta questionamentos acerca da sua posse conformidade no termo de ratificação de lança, firmado pelas empresas de agência do consórcio verbal e teremênia para o lote 5, em face do modelo constante no edital. Repisos importantes na existência de qualquer propriedade no termo de ratificação do lance, firmado pela proponente vencedora no lote B5. De novo, o termo foi até feito pela própria comissão. Então, a gente mantém o resultado do lote B5. Em relação ao recurso interposto pela Romênia, a Rovenuma para o lote B3A, B4 e B5, em 1º de junho, a Rovenuma protocolou recurso administrativo contra o resultado do leilão, requerendo ao final a desclassificação do consórcio verbal e teremênia por supostos vissem sua proposta financeira, bem como a reabertura da fase de lançamentos à viva voz, entre as outras duas licitantes, as quais apresentaram propostas cuja diferença em contas é menor que 5% uma da outra, nos termos que prevê o edital. A sessão pública foi realizada no dia 19 de maio, tendo, portanto, o prazo recursal se esgotado em 26 de maio. Como o pleito empígico foi protocolado no dia 1º de junho, em desaconto com o disposto no item 11.1 digital, deve o aludido recurso ser considerado intempestível e, consequentemente, não conhecido. ainda que pudesse ser conhecido que se admite apenas por hipótese, o referido recurso não prosperaria. Assim como os recursos interpostos pelos inachavantes, dos quais já se tratou, questionamento semelhante ao da Rovema, quais sejam supostas alterações no componente fixo da fórmula para o cálculo de preço e referência da proposta em alegado de acordo com o edital. Quanto à argumentação da recorrente, em que as propostas a verpaio e a telemena devem ser tidas como inexistentes, em vez que não obedeceram a obrigação de talista de reconhecimento de firma nas assinaturas ali colocadas, estes também seriam afastados, caso pudesse ser conhecido, por conta a comissão especial de licitação já dispunha durante a sessão pública de 19 de maio dos estatutos, contratos sociais e de procurações de todas as empresas ou consórcios para os participantes sem termos, otorgando poderes para o exercício de representação no leilão na assinatura do termo de ratificação caso vencedor, conforme exigido pelo comunicado relevante número 8. Ainda nesse ponto, caberia lembrar que o termo de ratificação de lança dos proponentes vencedores do leilão, entre eles os referentes do lote B3A, B4 e B5, objeto de presente recurso, foram assinados ao final da citada sessão pública na presença dos servidores públicos da comissão. Após a devida análise de poderes para afirmar os reflitos termos, o que teria afastado qualquer dúvida, caso existente em relação ao poder de representação da assinatura. A gente não precisa de um cartório, assinando a presença no servidor público. Então, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0034.37.2015, dígito 85, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela empresa usina Chavantes SA contra o resultado dos lotes B1, B4 e B5 no leilão número 2, 2016, segunda etapa. Então, são os processos 15.16.17 para conhecer e negar provimento. E, no caso do item no último da Rovema, que é o 18.19, não conhecer por intempestivo o recurso administrativo interposto pela Rovema NGSA contra o resultado dos lotes B3A, B4 e B5 no leilão 02, 2016. Segunda etapa, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela empresa usina Chavantes SA contra os resultados dos leilões B1, B4 e B5 do leilão 02, 2016, Anel, segunda etapa, para, no mérito, negar-lhe esse provimento. E também decidiu por não conhecer por intempestivo o recurso administrativo interposto pela Rovema NGSA quanto o resultado dos lotes B3A, B4 e B5 do leilão 02, 2016, Anel, segunda etapa. Próximo item. Obrigado. Obrigado.